Tinha estragado o trabalho, não tinha? Então, por isso, teste o bico sempre a vez de usar. Do preto, certo? A ideia aqui é fazer um piano, né? Então, seja um preto bem brilhante. Fala, galera, beleza? Videozinho rápido. A gente tá com essa moldura aqui, né? Que é a, vamos dizer assim, a adaptação do doijinho pro ponto, certo? Do modelo 2008 até 2012, beleza? E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente primeiro vai resgatar essa moldura aqui. Tá cheia de buraquinho, tá vendo? Foi pintado e foi muito mal pintado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um lixamento aqui na lixa 80. 220, 320, pessoal. E aí vocês vão poder ver o antes ou depois. Aqui a gente começou a dar uma lixadinha na 220, mas a 220 não é suficiente não, pessoal. Vai ter partido a 80 mesmo. Se tivesse a lixa 150, também daria. Mas a gente vai partir logo com a lixa agressiva, porque a gente precisa de tempo. E eu preciso banhar essa moldurinha no Prime o quanto antes. Beleza, pessoal? Essa de baixo aqui, pessoal, vai compor. Só que essa aqui é mais simples. A gente vai isolar essa parte preta aqui. E essa parte cinza, a gente vai lixar na 600, na 800. Pra poder também banhar no mesmo preto e ficar os dois na mesma tonalidade. E vocês vão ver o antes ou o depois aí. Beleza, pessoal? Então, se você é não inscrito no canal, se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal. Deixa o comentário, deixa o like. Beleza, pessoal? A gente tá com um projeto aí de resgate do Punto T-Jet aí. Nosso LX tá virando um Punto T-Jet. Nós já fizemos algumas coisas. Faltam algumas coisas, mas a gente tá com um projetinho aí da reforma de um Celta. E eu preciso entregar esse projeto, que é pra um amigo meu, é cliente. E aí eu preciso finalizar esse projeto pra gente continuar o projeto do Punto. Então, já dou uma satisfação pra você aí que tá acompanhando o projeto do nosso Punto Toso. Vamos dar um trato nessa moldura pra gente poder entregar pra um amigo também, que isso aqui é do pessoal lá do Clube do Punto. Então já deixa um abraço aí pra todos os ADMs lá do Clube do Punto, que sempre dá uma força lá pra gente lá divulgar o nosso trabalho. E é isso aí, vambora. Bom, galera. Lixamos aqui na lixa 80. Tem uns desníveis aqui que a gente vai dar um talentinho. Uma massa de correção nesses cantinhos aqui. Certo? Mas saiu aí 80% dos buraquinhos que tinha aqui, tá, pessoal? Tudo um lixamento. Então nós vamos seguir o lixamento aqui com a lixa 220, 300, 2400, 600. Vamos tampar os buraquinhos aqui com massa de correção. Beleza? Então vambora. Bom, galera. Já pode perceber que já lixando na 220, ó, o acabamento já fica melhor, tá vendo? Ainda tem uns pontinhos. Certo? Que a gente vai corrigir mais. Olha o tanto que já melhorou. Esses pontinhos, essas falhas, esses desníveis, a gente vai corrigir na massa, pessoal. Massa de correção que a gente tem aqui. Beleza? Então agora nós vamos pra 320. Bom, galera. Lixamos aqui na lixa 300 também, né? Aliás, 320, certo? Ficou bem lisinho. Tá até dando um brilhozinho, tá vendo? E tem essas pequenas imperfeições ainda, certo? Essas pequenas imperfeições, pessoal, a gente vai usar essa massa de pequenas correções aqui, ó. Essa massa foi fornecida pelo parceiro nosso, né? Que tá entrando com o patrocinador do canal, certo? E, pessoal, a gente vai usar essa massa de pequenas correções fornecidas pelo nosso parceiro Soft Tintas, certo? Que tá entrando com o patrocinador do nosso canal. Então tá aqui, massa de pequenas correções e nós vamos corrigir essas pequenas imperfeições aqui da moldura, certo? O tempo de secagem, pessoal, é de 20 a 30 minutos, tá? Então, não substituir a massa poliése, tá, pessoal? Mas no caso aqui, como a gente precisa fazer um reparo rápido, a gente precisa estar com isso aqui pintado já hoje pra amanhã estar 100% seco pra instalar no carro. Então, a gente vai usar essa massa, vamos esperar secar e nós vamos continuar o lixamento, tá, pessoal? Bom, galera, já fizemos o lixamento aqui da massa de correção, né? Ficou bem legal. Ficou bem homogêneo. E já lixamos aqui na 320, 400, 600 e lixamos também na 800, galera. Então, você vê que agora tá quase zero riscos, certo? E agora a gente vai dar um talentinho de prime. Bom, galera, tá aqui. Então, vamos usar aqui agora o prime, certo? Então, pessoal, pra você manipular bem o spray, primeiro que você tem que fazer é pensar o bico, certo? A gente vai testar o bico aqui atrás, né? Certo? E as passadas bem uniformes, tá, pessoal? Bora lá. Bora lá. Então, essa primeira passada, pessoal, a gente deu bem uniforme, empoeirando, certo? Vamos esperar aí uns 5 a 8 minutos aí, para secar essa primeira aí, para a gente poder passar um mais carinho. Bom, galera, esperava o tempo certinho aí, uns 5 a 8 minutos. Agora, nós vamos dar mais uma carregada no prime. Principalmente na parte preta, certo? Pra deixar bacaninha. Agora, eu posso dar mais uma carregada. Pra deixar bacana, pessoal. Hora de sacudir o spray, pessoal. Nunca fazer assim, certo? Pra bolinha não bater aqui no bico e estragar o bico, tá? Então, sempre assim, ó. Deixando de lado. Tá? 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 Obrigado. Pronto pessoal, essa parte de cima tá ok, essa parte de cá tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Prontinho pessoal, então o Prime aplicado, nós vamos esperar aí em torno de mais ou menos uma hora, pra ver se já secou certinho, Prime Spray pessoal, você pode, ele seca um pouco mais rápido, ele é um pouco também mais frágil do que um Prime, porém, o tempo de secagem dele é um pouco mais rápido, então a gente vai esperar mais ou menos uma hora, a gente vê se tem mais alguma imperfeição, se não tiver, a gente vai dar uma lixadinha na lixa 800 e já vamos partir pra tinta, beleza pessoal? Então daqui a pouco a gente volta, vamos cortar aqui e já voltamos com o vídeo. Bom galera, o Prime secou, então o acabamento ficou muito bom, lisinho, certo? As aletas aqui pessoal, o acabamento não ficou tão bom, porque é meio complicado fazer lixamento entre essas aletas, então já sabia que ia ter dificuldade com elas, mas quando a gente bater a tinta preta aqui, ela vai dar uma nivelada e vai ficar razoavelmente aceitável aí, mas essa parte aqui pessoal, está lisinha, parte da moldura, então aqui ó, o tom e absorção do Prime aqui nas duas peças ficou muito bom, pra que o preto fique no mesmo tom, beleza galera? Então daqui a pouquinho a gente vai pintar, muito bom né cara, nossa, essa moldura estava praticamente perdida pessoal, horrível, se puderam ver aí no início do vídeo, nada como um bom lixamento feito com calma e paciência e aplicação de massas e pontos específicos que a gente possa fazer né galera, ficou muito legal, as curvas ficou muito bom, é isso aí, então bora pintar aqui agora, bom galera, dá um tempo de secagem aí de mais ou menos uma hora, a gente vai dar a primeira mão agora de preto, certo? A ideia aqui é fazer um piano né, então seja um preto bem brilhante, a gente vai usar aqui esse spray, ainda vamos dar a primeira mão e fazer aquele mesmo esquema de esperar aí de 5 a 8 minutos dessa primeira demão pra depois que eles vêm carregando, certo pessoal? Então, como é que fez com o Prime? Passagens bem uniformes, vamos testar o bico, certo? Passagens uniformes. Apesar que deu um pouco, deu uma carregada de leve pessoal, mas está valendo, vamos deixar isso cair a primeira demão de 5 a 8 minutos depois a gente vem carregando de verdade e logo depois a gente vai depois passar a tinta, nós vamos ver com o verniz vai ficar aquele piano top de linha no brilho. Bom galera, agora que temos essa primeira demão de 5 a 8 minutos, agora a gente vai passar carregado e logo após nós vamos ver com o verniz, beleza? E aí ia secar até amanhã e amanhã combinado que eu combinei com meu brother lá, ele estava no carro daí meio dia, então vai dar um tempo bom de secar, vai ficar filé, vamos embora. E aí 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 Pessoal tá aí E aí Ficou bacana e como que a gente tá usando um preto bem brilhante e a ideia fica bem piano. Eu vou dar esperar só dar uma secadinha bem de leve para mim com o verniz para que para não correr o risco de escorrer tá pessoal então Então vamos esperar aí só mais 4 minutinhos e vamos vir com verniz. Bom galera, então nós vamos agora com verniz. Não está brilhando bastante aí, mas agora a gente vai dar uma selada nesse verniz aí. E vai ficar bem legal. Vamos testar o bico. Aí o bico está com problema. Está vendo a importância de testar o bico? Se tivesse aplicado lá direto, pessoal, eu tinha estragado o meu trabalho. Olha aqui. Tinha estragado o trabalho, não tinha? Então por isso teste o bico sempre antes de usar. Eu tenho um outro verniz aqui. Está aqui. Vamos testar o bico. Bicoque. Vamos lá. Vamos testar o bico. 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 Vou fazer um teste aqui pessoal, nessa peça de baixo, quero ver como é que vai comportar para depois eu aplicar lá de cima. Ficou bem legal pessoal a reação do verniz, então vamos continuar aqui. Sempre com cuidado para não escorrer. Então deu aquela selada no brilho tá pessoal, vou colocar só mais uma mão aqui em cima. Bom galera, tá aqui, gradezinha, moldura black, piano, os botões e vamos esperar o rapaz chegar aí para a gente poder gravar o vídeo, ver se a gente consegue gravar colocando. Vai ligar a central? Deixa eu ver o que é o negócio aqui. Ah é o... Ixi, essa cola. Centralzinha, que é o central massa hein velho. Compra lá na Auto Prêmio. Ah, legal. Ela faz espelhamento também? Faz, tem uma época que tem tudo filho. Show de bola. Tem TV, tem tudo isso aí. Ficou bonito viu velho, caraca, brilhando velho, olha isso aqui velho. Ficou massa né mano, porra. Nem eu esperava que ia ficar tão bom, na moral. Tchau. 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 Tchau.